Oi, manos e manos, tudo bom? Eu espero que sim. E hoje a gente está com o vídeo no formato super diferente. Tô começando o quê? Com a cara limpa e com essa tiarinha aqui de coração. Porque hoje a gente vai fazer uma resenha e primeiras impressões da base da Ruby Rose, gente. Eu tô com uma expectativa muito grande, porque eu vi muita gente falando bem dela. E a base que eu comprei foi a Nude 2, que é um dos tons mais clarinhos da Ruby Rose. Gente, a história pelo qual eu comprei este tom é bem engraçado, porque hoje eu fui numa loja de maquiagem e assim eu fui na correria. Eu basicamente peguei quase a primeira base que eu vi na minha frente, baseada na antiga base da Ruby Rose, né, que é o primeiro lançamento. Eu comprei essa, então eu achei, ah, eu acho que essa é a minha cor, trouxe. Então a gente vai testar juntos pra saber se realmente é a minha cor. E gente, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, né, de resenha, de primeiras impressões sobre algum produto lançamento, é só comentar bastante nesse vídeo, tá, que eu vou fazer o possível para trazer sempre esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Esse aqui é basicamente um quadro que tá estreando aqui no canal, né, que é primeiras impressões sobre este produto. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem comigo. Então, gente, vou deixar alguns pontos bem claros pra vocês, tá, tô ajeitando aqui o espelhinho. A minha pele eu só lavei e hidratei com o Nivea Soft, que é esse aqui, tá, que não tem nada a ver com a história aqui de hoje, mas eu só hidratei com ele. Então, o efeito que a base vai dar na minha pele, eu não sei se esse hidratante pode interferir ou não, mas eu creio que não, né. A gente aqui não disse se ela é mate, mas eu vou ler aqui atrás o que que tá dizendo, né. Então aqui ela tá dizendo que, né, não tá dizendo que é mate e também não tá dizendo que é oleosa, ela controla a oleosidade. E aqui ela já diz, né, natural look, o que que quer dizer? Que ela tem um efeito mais natural. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se a base é da minha cor. E onde a gente vai testar vai ser aqui, gente. Depois de muito tempo, eu vim aprender que aqui era o lugar certo pra testar, né, se a base realmente é o meu tom. Então eu vou abrir aqui, ó, pra vocês verem, ó. Eu ainda nem tirei o lacrezinho, porque eu não experimentei nem nada, nem na loja eu não experimentei. Vou aplicar ela assim. Meu Deus! Eu vou espalhar com o dedo mesmo pra sentir, né, a textura dela. Gente, o cheiro dela é bom. Amei o cheiro, sério. A textura dela é bem densa. Ela é bem grossinha mesmo. Ela é bem grossa. Ó, eu não apliquei nenhum primer, nada, não preparei a pele. Apenas apliquei o hidratante. Aí eu vou aplicar aqui, ó, certinho na minha pele. Aparentemente, ela é a minha cor, até porque ela oxida um pouquinho, né, e ela... Oxidar é escurecer, né, na pele. É, gente... O cheiro dela é muito bom, sério. Eu amei. Nela eu paguei apenas 13 reais. Comprei numa loja aqui em Manaus mesmo. Mas eu creio que no site ou deva ser mais barato, ou deva ser essa faixa de preço mesmo. Mas pode variar, tá? Gente, eu achei que ela não é tão mate quanto aquela outra coisa. É... Gente, não consigo parar de cheirar. É... Eu não achei que ela seca tão rápido. Eu achei que ela fica um aspecto não 100% mate, mas ela também não chega a ser uma base muito, assim... Não chega a ser uma base cremosa. Vocês entendem, né? E outra coisa... Achei que ela tem uma cobertura média, assim... Não é uma cobertura alta mesmo, não. Ela é uma cobertura, assim, bem... Bem natural. E agora eu vou aplicar no rosto inteiro, né? Pra gente ver como é que fica na minha pele. Essa base, na minha opinião, tá super aprovada pra quem gosta, né? Daquele acabamento mais natural. Mas de média cobertura. Pra quem gosta de rebocão, logo de cara você não vai ter o rebocão, como vocês perceberam, né? Ela cobriu, ó... As minhas manchinhas, as espinhas. Deu uma leve suavizada nos meus sinais. Mas ela não chegou a tampar 100%. Lembrando que eu fiz apenas uma camada. E ela pode ser feita em várias camadas, né? Ela pode se construir camadas. Então, pra quem quiser construir várias camadas... Ok. E com certeza ela vai tampar bem melhor. Ó, eu vou testar aqui com vocês a segunda camada dela pra gente saber como que fica, né? Eu achei, assim... Que ela é bem... Assim, ela não é uma base muito grossa. Vocês podem perceber que quando eu passo no meu rosto, ela é mais meladinha. Eu não sei, gente, falar muito em termos técnicos, né? Vou falar do jeito que eu sei mesmo pra vocês. Lembrando que eu não sou também nenhuma especialista em base. Não sou esteticista, não sou dermatologista, nem algo do tipo. Tô falando o que eu vi da base na minha pele. E como maquiadora, tá? O que eu achei na minha pele dessa base. Tá bom? Então, apliquei a segunda camada de base na minha pele. E olha só, na segunda camada já dá pra gente perceber, né? Esse lado aqui é aplicado e esse lado aqui é só uma camada. Que deu pra tampar muito mais, né? As marquinhas. Lógico, eu ainda não selei, ainda não preparei minha pele. Eu apenas apliquei aqui em cima. Não passei curtir, não passei nada. Então, agora eu vou preparar minha pele, tá bom? Super rápido, fazer uma make bem básica, assim. Não vou fazer nada muito elaborado. Só pra gente finalizar, selando toda essa pele. Terminei a pele, né? E a minha pele ficou assim, ó. Gente, fiz algo bem leve, né? Eu só apliquei duas camadas da base. E terminei de preparar a minha pele, tá? Eu tô no calor aqui, gente, porque eu ainda não comprei o microfone, né? Pra gente não pegar todo esse barulho todo da minha rua. Mas, gente, em breve vai ter uma qualidade de áudio muito melhor. Porque eu já estou providenciando isso, tá bom? Então, eu tenho que desligar o ar condicionado pra ficar bem em silêncio. Mas, voltando ao assunto, não era isso que eu queria falar. Gente, olha, eu vou testar, como eu falei pra vocês, por um mês. Pra saber se vai me dar reação de espinha e se realmente ela vai se adaptar à minha pele. Mas as minhas primeiras impressões foram... Que eu achei ela bem semelhante, de verdade. É aquela base da Dalla Makeup. Gente, de verdade. Eu amo a base da Dalla. E eu achei a base da Ruby Rose muito semelhante. O acabamento muito parecido. O cheiro também é bom, né? E eu amei demais. Olha, tá super aprovada, gente. Minhas seguidoras podem comprar que eu amei logo de cara. Aí, conforme for, né? Eu for usando, eu vou falar pra vocês. Vou fazer uma resenha lá no Instagram falando se a base realmente foi boa pra meu tom de pele. Se ela se deu bem, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo da Bia. E até mais.